Que tarde quero Quero descansar Chegar até a praia E ver se o vento Ainda está forte Vai ser bom Subir nas pedras Sei que faço isso Pra esquecer Eu deixo a onda Me acertar E o vento vai Levando tudo embora Agora está tão longe Vendo a linha do horizonte Me distrai Dos nossos planos É que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos Na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui Dentro de mim Emergencia wiches Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cavalo dos Marinhos. Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora E o vento vai levar Eu deixo a onda me acertar Eu deixo a onda me acertar Amém.